Oi pessoal, bom dia! Você é onde eu estou? Na minha cozinha. Sim. E hoje eu vou gravar o meu almoço pra vocês, tá bom? Vai ser uma omelete suculenta, que eu adoro comer, gente. E eu incremento, eu coloco muita coisa na minha omelete, tá? Espera aí que eu vou ensinar o passo a passo da minha omelete. E é super facinho, não vai nem ao fogo, só ao micro-ondas, gente. O que vai precisar de uma boa, tá? Não tá suja não, é porque aqui eu usei um produto, na verdade, essa pimenta calabresa aqui, com esse tempero aqui, ele soltou uma cor, tipo colorau, né? Acho que deve ser, e manchou. Então, tava novinha, mas enfim. Aí eu vou colocar abobrinha, tomate, cebola. Ah, caiu. Cheiro verde e cebolinha. Aí eu vou colocar uma lata de seleta de legumes, que é com ervilha e cenoura. Meu tempero que eu gosto. Pimenta calabresa. O caldo de legumes. E dois ovos, tá bom, gente? Esse é o ingrediente. Só pra constar, eu já cortei tudo, porque senão demora muito, tá, gente? Você corta um bem picadinho, tá? Mas você pode colocar o que vocês quiserem a gosto de recheio. Pode colocar queijo, presunto, é... O que vocês quiserem, tá? Normalmente, às vezes, eu coloco... Pode pôr bacon, fica uma delícia. Mas eu sempre coloco mais ou menos as mesmas coisas. Pode pôr milho verde, também fica gostoso. Quem gosta, né? E agora eu misturo tudo no bowl, tá? Eu coloco... Ó, todinho. Coloco as coisas, misturo. Esse espicou cheiro verde, tá, com a cebolinha. Eu não sei quanto vocês gostam, tá? Aí eu gosto bastante mesmo. Muito, muito, muito. Pra trás. Raspa até o final, né? Coisa forte. Mas eu não acho certo desperdiçar. Aí, com a latinha de... Celeta. Eu escorro assim, ó. A verdade é que eu vou escorrer, porque eu já usei... Só assim, né? Opa. Aí eu coloco aqui. Aí mistura de novo, gente. Tem que misturar bem, viu? Porque senão fica um pedaço só com abobrinhas, outro só com tomate, só com cebola. E aí você coloca os temperos, tá? Eu sempre coloco pimenta calabresa, que eu adoro. Eu sempre ponho a olho, tá? Normalmente, acho que quem tempera a sua própria comida sabe mais ou menos... Eu gosto desse tempero de feijão, por isso que pintou lá o negócio. Eu não sei o que que tem aqui dentro, mas eu sei que tem alho, cebola, cheiro verde. Coloco bastante também. E eu gosto desse tempero de legumes, gente. Legumes com mais legumes, né? Aí eu ponho uma peitada bem legal, porque a gente não coloca... Vocês perceberam que não vai sal, né? Eu não gosto nada salgado. Mas gosto apimentado. Então, misturo. E eu comprei esse bowl aqui, que ele é pro micro-ondas próprio, pra fazer isso mesmo, tá, gente? Eu tenho um outro, que aquele lá ficava um tamanho perfeito. Esse ficou super bonito. Aí fica assim, olha, de legumes. Aí eu coloco, normalmente, uns 3 minutos no micro-ondas pra misturar tudo e ficar mais molinho. Gente, vou colocar no micro-ondas, tá? Por mais ou menos uns 3 minutos, ou até ver que... Ou a potência que vocês verem que fica melhor. Aí vocês colocam pra... O tempo que vocês acharem melhor, entendeu? Aí... 3, 3, olha. E deixo meio que cozinhando, pra misturar todos os ingredientes e os temperinhos. Enquanto isso, gente, o que a gente faz... Espera, eu já guardei tudo, já deixei tudo arrumado. Só vou terminar de lavar as loucinhas e... Ai, depois é só papar, gente. Só comer, só comer. Olha, já tá quase pronto. Ó! A primeira parte já tá ficando pronta, tá, gente? Ó lá. Já ficou cozidinho, olha, tá até saindo fumaça. Agora nós vamos pra segunda parte. Já vou... Tcharam! Vai lá! Dois ovos, como eu falei pra vocês, tá? Vou pegar o bowl pra bater. Ó, vou pegar o bowl, tá? Aí vou quebrar aqui. Aí eu vou pegar o que finaliza também, tá? Que é o meu... Ó, quebrou. Caiu a casquinha. Vocês também são assim, estabanados, gente? Ó, quebrou um ovo. E o outro. Aí eu vou bater. Tá? Ah, eu acho que eu não sei dar esse cozinhar. Você cozinhar, gente? Eu gosto de coisa prática. Não gosto de usar fogão, como eu já falei da outra vez pra vocês, né? Não gosto de ficar aqui, tá? Por quê? Eu não gosto de usar o cheiro. Quando vai bater. Aí a gente esparrama. Logo, água tem um pouquinho pra tirar o cheiro, tá, gente? Aí vocês vão ter que espalhar bem assim, ó. Espalhando nas laterais. Abre o meio. Mistura bem aqui, ó. Pra todos os ingredientes se envolverem no ovo, né? E vira até o final. Então, eu vou misturar bem aqui. E eu volto pra mostrar o ingrediente secreto. Tcharam! Meu queijo ralado, gente. Quem nunca, né? Quem não gosta? Eu amo. Aí eu faço assim, ó. Aí você vem. Porque aí ele gratina. Essa parte aqui, ó. Eu coloco. Tô. Normalmente, olha. Já tá pronto assim. Agora eu vou colocar novamente no microondas, tá, gente? E eu deixo mais um... Por uns quatro minutos. Três minutos iniciais. Quatro. Depois eu vou aumentando uns dois. Até você ver que ele tá todinho cozido. Porque senão ele fica mole. Aí é ruim. Gente, olha. Já tá no microondas. Prontinho pra colocar. Eu vou colocar por mais ou menos uns... De início, uns quatro minutos, ó. Quatro. E aí a gente vê. Espera, tá? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar se ficou pronto ou não. Gente, tá dois minutos e trinta e cinco. Eu tô super animada. Olha. Olha lá, gente. Já tá cinco. Três, dois, um. Piii. Vou tirar. Opa. Vou tirar. Olha a fumaceira. Ai. Tá quentinho, tá? Tá quentinho, tá? Ai. Olha aqui, gente. Eu vou desenformar pra mostrar pra vocês. Olha que lindo que ele tá. Quem mais? Hum. Pera aí. Vou desenformar, gente. Olha. Olha só a perfeição. Hum. Tá perfeito. Só vou soltar aqui. Pra beiradetes, né? Que a gente não é que corre. Vai falar que vocês não querem. Ai, gente. Eu tiro tudo porque ainda fica umas coisinhas aqui em cima. Tá? Acho, né? Olha. Deixa eu arrumar direitinho pra que fica doidinho. Gente, esse é o resultado do meu omelete rapidão. Olha, com tudo. Ficou de legumes, né? Fica quase um suflê, gente. E olha o tamanho dele. Vou cortar aqui pra vocês verem. Ele fica super macio, suculento. Olha. Quem tiver filhos e a criança não gosta de comer nada misturado, mas olha só. Pode pôr couve-flor, brócolis, batatinha. O que vocês quiserem dentro, olha. Vou experimentar. Aqui. Hum. Delícia, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. E foi esse mais um vídeo rapidinho. Fazer uma comida caseira aqui em casa. Caseira aqui em casa, gente. É lógico, né? Of course. Que eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita e em casa faz, gente. Porque é muito gostoso mesmo. Não é porque eu tô fazendo, não. Mas é gostoso mesmo. Muito rápido, fácil. Assim, você não perde muito tempo. Se você tiver criança em casa que tá bagunçando e tal. Correndo nesses dias que a quarentena tá meio assim, né? Gente, faz. Vocês vão adorar. E todo mundo da família vai comer. Pode colocar arroz. Eu ia fazer um hambúrguer, né? Pra colocar junto. Mas não. Acho que eu vou comer sozinho. Mas colocando arrozinho e feijão, gente, fica maravilhoso. Fica maravilhoso mesmo. Pode acreditar. Tá? Um beijo. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Ó. Eu vou continuar comendo. Mas eu vou começar comendo. Bye, bye, gente.